E a gente quer ainda trazer aqui um retrato mais completo possível de todo o impacto que é a devastação do furacão Milton, que é a sequência do furacão Helene, que ambos aí trazendo um grau de destruição e impacto econômico vai ser inevitável. Político, então, nem se fala há menos de 30 dias de uma eleição presidencial que muitos estão considerando a mais importante de todos os tempos. A gente vai trazer aqui também a informação que os contratos futuros do petróleo operaram numa alta firme nessa manhã de quinta-feira, enquanto vários investidores estão embutindo nos preços dos seus produtos. Claro, as preocupações que eles têm de que o furacão Milton possa causar várias interrupções nas cadeias de suprimento e de fornecimento, principalmente do commodity, claro, do petróleo, dentro dos Estados Unidos, que é, enfim, a corrente sanguínea para muitas cadeias de produção. Não tem nenhuma ilusão quanto a isso. E, obviamente, o impacto não se restringe só ao petróleo, mas a gente quer... Eu vou ensinar vocês quatro aqui para me ajudarem a entender, em todas as frentes, como é que a gente pode estar vendo isso economicamente e politicamente. Jess? Vamos no Mano, então? Desculpa. Estava fora, vamos que vamos. Está de volta aqui, Mano Ferreira, com a palavra. Cerca de 3% do PIB americano, o produto interno bruto, está no rastro do caminho do furacão. Então, os danos podem ser muito grandes, né? A depender de como a intensidade do furacão se comporte nesse trajeto. E isso, naturalmente, leva os agentes econômicos a tentarem se precaver, porque os danos do furacão significam um gasto não previsto. Uma breve interrupção, Mano Ferreira, me perdoa aqui, só para recepcionar de volta todo mundo que está sintonizado aqui na rede Jovem Pan de rádio. O Morning Show segue a todo vapor na cobertura do rastro do furacão Milton, que vai trazendo realmente grande preocupação dentro da Flórida, comunidade brasileira unida nesse momento de tensão no ar, e a gente torcendo aqui do Brasil para que esse pesadelo climático se encerre o quanto antes. Pelo que tudo indica, meteorologia, acho que está caminhando nessa direção, mas ainda tem muito o que se precaver. Mano Ferreira, concluindo o teu raciocínio, por favor. Pois é, tem um levantamento que indica que o furacão pode causar um prejuízo de até 50 mil empregos diretamente, a depender de como ele se comporte. Isso leva todos os agentes econômicos a tentarem se precaver, porque os custos não previstos originalmente que podem ser causados pelo furacão obviamente vão impactar os negócios. E isso leva os agentes econômicos a tentarem se precaver aumentando o preço. Isso gera uma incerteza que, somada com os conflitos no Oriente Médio, com a situação da guerra que pode envolver Israel e Irã, isso faz com que haja também uma subida no preço do petróleo. A gente há de se lembrar também que o impacto econômico, por exemplo, do furacão Katrina ali durante o governo George W. Bush, teve um impacto bilionário, estamos falando de algo em torno de 125 bilhões, que foi um impacto, o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos. A gente, pelo que tudo indica, está longe de chegar nesse nível que Helene e Milton juntos vão poder trazer para os cidadãos americanos afetados. Mas, claro, no caso do Katrina, 1.800 trágicas mortes. Nesse momento, a gente fala de 230 pelo Helene, 4 por enquanto com o Milton. Jess? Então, uma coisa nesse fator da alta dos preços do petróleo, cerca de 2% de aumento geral, manda corretíssimo. A situação no Oriente Médio com o Irã e Israel é uma grande preocupação que joga isso um pouco para cima, tendo em vista a proporção ali de petróleo no mundo que essa região, de fato, engloba. Mas aqui também tem um fator que é o Porto de Tampa, que foi fechado e é um dos locais mais importantes de distribuição, de chegada do petróleo nos Estados Unidos. Ele movimenta cerca ali de 15 milhões de barris. Então, é um local onde a estrutura organizacional para passar esse petróleo sempre está muito ligada. E a Flórida, que tem um consumo altíssimo, obviamente, da gasolina, do diesel, numa situação como essa, acaba ainda mais dependente desses meios energéticos. Então, por conta também do fechamento do Porto de Tampa, existe essa alta nos preços. Porque, afinal de contas, embora o furacão já tenha saído do Estado, as consequências ao entorno e os tornados que aconteceram também geram um desgaste muito grande, também geram um problema muito grande. Então, por isso, a subida dos preços também. É por aí, Fabrício? É, o Dias mencionou muito bem a questão do Porto de Tampa. É interessante a gente mencionar o seguinte, esse furacão teve uma trajetória diferente dos outros. Ele se origina no Golfo do México e vai em direção ao Oceano Atlântico. Geralmente, é o contrário. E ali, no Golfo do México, você tem muita exploração de petróleo de várias indústrias, da Pemex e várias outras. Falando em Golfo do México, o epicentro do furacão Milton Pelo, visto começando a adentrar ali o Atlântico, rumo, finalmente, à sua extinção ou ao seu encerramento, claro que vai demorar, inspira todos os cuidados. Nesse embalo que a gente vai trazer aqui, uma palavra qualificada, com toda a credibilidade aqui, para a gente entender, tecnicamente, o que a gente está adiante aqui, para sair da palpitaria, por assim dizer. A gente, claro, vai trazer aqui previsões precisas do possível nível do estrago, também vários alertas sobre a possível destruição que o furacão Milton vai trazer. E é nesse sentido que a gente tem o prazer de receber agora, aqui ao vivasso do Morning Show, o meteorologista Alexandre Nascimento. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Você consegue já traçar um paralelo entre a devastação que o furacão Katrina, que entrou no consciente coletivo, não só do americano, mas do mundo, como um caso emblemático de devastação climática, com o que a gente está vendo com Helene e Milton hoje? Olá, André. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Olha, a situação é bem diferente, André, até pela forma que ele adentrou ao continente e a extensão de estragos, uma vez que o Katrina, por exemplo, ele entrou numa região continental, vamos dizer assim, muito maior, e por ali ele esteve durante um tempo também bem maior, e aí a devastação foi mais por conta do excesso de chuva durante muito tempo consecutivo em relação aos efeitos do Milton. Então, a diferença é bem marcante por conta disso, a posição e a extensão territorial que, de fato, os dois sistemas aí terminaram proporcionando os estragos durante um tempo bem maior. O Milton entrou, só para a gente ter uma ideia, por volta das nove e meia de ontem, tocou o solo americano ali na região de Tampa Bay e muito rapidamente já cruzou, indo em direção ao Atlântico, saindo ali ao sul de Orlando. Então, assim, foram poucas horas do sistema, propriamente dito, em cima da região. Obviamente que ele já está no mar, mas ainda continua provocando efeitos no continente, mas é muito diferente os dois sistemas por conta disso. Com certeza. Alexandre, a gente vai estar trazendo agora o Fabrício Nath, que aqui também, que vai te fazer uma questão. Fabrício? Alexandre, bom dia, prazer falar com você. Queria uma ajuda para entender o seguinte, o furacão Milton, ele chegou, ele se aproximou da Flórida ontem, melhor dizendo, ainda como um furacão de categoria 5. E conforme ele foi chegando no continente, entrou ali para o Siesta aqui, próximo de Tampa, ele foi perdendo força e virou um furacão de categoria 1. O que que explica essa perda tão repentina, tão veloz de força de um furacão que vinha tão forte, com um potencial tão devastador? Olha, muito bom dia, muito boa a sua pergunta, né? Essa é uma situação que, na realidade, a explicação é relativamente simples. Sistemas meteorológicos caóticos, né, intensos, como um furacão, a gente está falando do Milton, claro, ele precisa de, vamos dizer assim, um sistema meteorológico que precisa se alimentar de alguma coisa. Qual que é o grande lance desse ano? Ele se forma na água e águas extremamente mais quentes do que o normal. Ali nessa região, nessa época do ano, as águas já são bem quentes e a gente está falando aí de temperaturas, sei lá, 3, 5 graus, além do normal, né? Inclusive, o pessoal falando de recorde nesse ano ali no Golfo do México. Então, eles se formam, né, a gente, vamos dizer assim, grosseiramente, né, a gente trata até de uma sopa, ele se formou em cima de uma sopa, uma água extremamente mais quente do que a normal. Ao se aproximar do continente, ele começa a perder essa fonte, né? Então, a fonte de umidade, de calor, ela termina mudando, porque você tem ali o continente. Então, vai se aproximando da costa, vai diminuindo, né, a profundidade da água, vai se aproximando do continente, você não tem mais essa água quente, então, naturalmente, né, a fonte ali de, vamos dizer assim, o combustível que está mantendo esse cara, né, numa condição fantástica, que é um furacão de categoria assim, né, ele vai, de forma gradativa, perdendo força. Foi o que, por exemplo, aconteceu lá no Katrina. O Katrina também chegou, era um furacão também bastante potente, entrou no continente, né, avançando, aí ele vai perdendo intensidade, vira tempestade, às vezes até deixa de existir esse fenômeno. No caso do Milton, foi um pouco diferente, como eu falei lá no início, porque ele passou ali na Flórida, né, uma extensão territorial muito pequena, mas já suficiente para provocar aí essa redução. O que, de certa forma, né, nos deu um grande alívio, porém, a gente mesmo assim, né, está aí mostrando as imagens, estragos, né, gigantescos, mesmo estando em categoria 1, a gente está tratando aí de ventos sustentados, né, com intensidade de 150 km por hora. Então, assim mesmo, nós temos aí um poder de chuva, né, de inundação ainda muito intenso. Então, mesmo em categoria 1, suficiente para provocar aí o que provocou, tá, mas a sua pergunta é muito boa, de fato. E isso, né, se a gente prestar atenção, aí você que não é da área, né, que não é meteorologista e prestar atenção, toda vez que um furacão, ele toca, né, o continente, e ele vai avançando pelo continente, ele perde a intensidade, naturalmente, pelo simples fato de perder o seu combustível. Seguimos aqui a todo vapor, cobrindo aí o impacto do furacão Milton, vai atravessando principalmente norte e oeste da Flórida, certo? Veio do Golfo do México, atravessando diversos condados, no condado de St. Lucie, o próprio xerife do condado confirmou trágicas quatro mortes, nesse momento é a informação que todos nós temos da imprensa, mas, ainda bem, pelo menos o epicentro do furacão Milton vai se afastando rumo ao leste da Flórida, entrando no Atlântico, e assim a gente espera que esse processo se acelere o quanto antes. Alexandre, eu vou estar trazendo aqui o Mano Ferreira, também que ia te fazer uma pergunta para a gente entender exatamente o que está em curso. Bom dia, Alexandre. Eu queria tentar trazer um pouco para a realidade brasileira. A gente teve recentemente ciclones extratropicais no Rio Grande do Sul, com ventos muito fortes, que geraram também bastante medo em boa parte da população. Qual é a diferença? Existe algum risco da gente, com as mudanças climáticas, começar a ter ocorrências de furacões como esse no Brasil? Ou a gente pode ficar tranquilo? Olha, essa é uma pergunta muito especial, né? Porque a gente está vendo coisas aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o planeta, né? Nunca antes vistas. Então, assim, o que eu vou responder, tomara que eu esteja certo, mas eu acredito que não tem potencial para um furacão dessa magnitude no Brasil. Veja bem, os ciclones extratropicais, né? Até mesmo ciclones trocais ou subtropicais que já aconteceram aqui para nós, o ciclone, só para a gente ter ideia, o ciclone trocava nada mais é do que um furacão. Só que aqui, na nossa costa, como foi o caso do Catarina, na região de Santa Catarina, né? Obviamente falando, ele foi um furacão de categoria 1, mas assim, o 1 já, vamos dizer assim, fraquinho, né? E quem é morador lá das regiões atingidas, né? Pode estar bravo comigo aí por estar falando que foi um sistema fraquinho. E, de fato, se a gente pegar na escala, ele esteve ali por baixo das escadas. Por que que para cá vai ser quase impossível, né? Novamente, repito, tomara que eu esteja certo e que eu não queime, não more da minha língua aí nos próximos anos. Mas, se a gente pegar a temperatura da água, nas regiões aqui mais subtrocais, né? Ou até mesmo próximo da região nordeste, a gente tem uma combinação de formato de fundo oceano e também de temperatura das águas muito diferentes, né? Dessas regiões que a gente está citando. Então, muito que provavelmente, a frequência de ciclones tropicais, ela vai ser sempre muito inferior ao observado ali na região do Golfo do México, na costa ali no Atlântico Norte, próximo da costa americana, a frequência vai ser sempre muito menor. E, em categoria, talvez a gente nunca chegue a essa... Eu acredito que não chegue, mas vamos colocar o talvez aí, porque as mudanças climáticas estão fazendo a gente, mês a mês, queimar a língua. Então, mas hoje, friamente falando, mesmo com tudo isso que a gente já viu, possivelmente não teremos sistemas em tamanha, força e frequência. Isso não quer dizer que não passe sistemas, como a gente teve em maio, no Rio Grande do Sul, no ano passado, em todos os anos, praticamente, a gente tem pelo menos um ciclone extra-tropical que traz aí grandes problemas ao sul do Brasil, principalmente. Mas ciclone tropical, ou seja, furacão, na magnitude e na frequência que a gente observa aí nessa região ali, do Golfo do México, do Caribe, da costa leste americana, provavelmente a gente nunca vai ver aqui no Brasil. A gente segue aqui, claro, em cima do lance, para trazer todas as informações possíveis no nosso site www.jovempan.com.br. Também você pode acessar todas as últimas informações. Nossa equipe de jornalismo aqui está ativa e trazendo, na medida, em tempo real, tudo o que vai surgindo de notícias. Claro que linhas de transmissão comprometidas na Flórida, as autoridades ali se desdobrando para trazer o mínimo de previsibilidade, conforto e também consciência de exatamente o que pode estar acontecendo. O presidente Joe Biden já disponibilizou 140 milhões de dólares para o Estado. As autoridades locais também já trouxeram 40 milhões de litros de água, toneladas e toneladas de comida. Então, realmente, há uma mobilização grande nesse sentido. Antes da gente se despedir, Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta aqui que certamente provoca... Só um segundo, minha diretora Helena, que, por favor, a gente vai estar trazendo aqui a seguinte questão, Alexandre. Acaba despertando muito a curiosidade de todos aqui, já que você é da meteorologia e tem, com certeza, o conhecimento de causa, no sentido de como que esses ciclones tropicais, esses furacões, como é que eles são batizados, né? Como é que os nomes são atribuídos a cada um deles? Como é que funciona esse processo? Qual a organização que gerencia esse processo? O pessoal da Lua se reúne todos os anos para definir essa definição. a gente pode ver até que ela segue uma lógica, né? Que é a lógica da ordem alfabética. Então, provavelmente, os próximos aí vão vir aí depois do M, né? E vai até o Z. Chegando no Z, às vezes a temporada é tão gigante, né? Que vai para as letras gregas. Então, vamos dizer assim, entre parênteses, aleatoriamente escolhido uma sequência de nomes antes da temporada, né? E esse é um processo que todos os anos o pessoal se reúne para fazer. É isso aí, Alexandre. Eu vou trazer aqui antes da gente se despedir só um último comentário. Alguma atualização aí, Fabrício, da sua apuração? Por enquanto, a gente segue acompanhando aqui as atualizações. André, como eu falei, aquela publicação do presidente Joe Biden. Bom a gente ter o Twitter de volta, né? Para conseguir se atualizar aqui com mais rapidez. Nossa, faz uma diferença danada. Mas a gente tem acompanhado ainda com muita atenção a expectativa para que as enchentes comecem em Tampa. A prefeita tinha falado sobre isso de cedo, que a maré deveria subir por lá às sete horas da manhã no horário local. Eles estão uma hora menos aqui em relação ao horário de Brasília. Então, agora são dez e treze da manhã lá em Tampa. E, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma grande atualização envolvendo enchentes. Mas a gente está de olho também no número de pessoas sem energia elétrica. Porque a última atualização que a gente teve eram de 3 milhões 250 mil habitantes lá na Flórida sem acesso à eletricidade nesse momento. Claro, algumas áreas mais atingidas, justamente ali a região de Tampa, que tem um milhão e meio de habitantes. Ali é a área mais afetada pela passagem do furacão até agora. E também a gente está aguardando aqui, André, é claro, a questão dos mortos que você destacou no condado de St. Lucie, que a gente ainda não tem muitos detalhes. A única coisa que a gente sabe é que era no asilo. E, só retomando até um ponto que você tinha trazido, a gente estava falando aqui antes da entrevista, em relação à formação do furacão, por enquanto, muito silêncio de Kamala Harris e Donald Trump. Muito silêncio dos dois. Talvez ciente de que furacões como esse podem acabar afogando uma candidatura. Trazendo um exemplo, na próprio auge, ali na reta final da eleição de 2012, reeleição de Barack Obama, o furacão que atingiu Nova Jersey, Atlantic City, foi decisivo porque um dos principais apoiadores do então rival do Obama, o Chris Christie, que era governador do estado de Nova Jersey, apoiava o republicano Mitt Romney e acabou se abraçando junto com o Obama, que saiu bem na foto, por assim dizer, e acabou assim. Muita gente atribui a isso, que ele liquidou a fatura e sacramentou a reeleição dele. É difícil até, e a gente tem que tomar toda a cautela, para não parecer que a gente está politizando, mas é fechar os olhos para uma realidade que está posta. Menos de um mês para a gente entender quem é que vai comandar o mundo livre pelos próximos quatro anos, então tem um componente político, sem dúvida alguma. Desculpa estar te retendo aqui com toda essa, como a gente derivou aqui a conversa, Alexandre, mas só as suas considerações finais aí, prevendo então o desfecho do furacão Milton. Bom, vamos lá. Antes das considerações finais, só fazendo aqui uma correção, eu falei aqui todos os anos, mas de tempos em tempos eles definem a lista de vários anos, cinco, seis anos adiante. Bom, o Milton, ele já está, o centro dele no oceano, próximo ali da costa americana, mais ou menos ali nas imediações de Orlando, a tendência de que ele vá se afastando cada vez mais, é possível que volte a ganhar intensidade, mas já em regiões posteiras e o que ainda fica, como vocês acabaram de citar aí, as condições de chuva que ainda persistem e vai caindo sobre áreas que já estão bastante castigadas e a maré subindo, então a região de alagamento ainda vai persistir, talvez vocês falem sobre isso durante o dia inteiro ou até mesmo até amanhã. E aí a tendência depois de redução dos estragos. Mas é isso, André. Valeu, Alexandre, obrigado demais aqui trazendo com precisão todos os detalhes e assim bem informando a nossa audiência. A gente volta contigo na medida que os eventos forem transcorrendo. Obrigado, cara. Grande abraço e até a próxima. e aí a próxima. Tchau, tchau.